Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir pra você, por favor, se você é novo no K1, inscreva-se, por favor. E se você é macaco velho, já deixa o like pra nós, beleza? Queria dar alguns recadinhos, rapidão aí. O YouTube não tá notificando a galera dos vídeos novos, então eu peço que vocês, se puderem, na descrição aqui. Tem o Discord do canal, eu criei um Discord, beleza? Vai ser o primeiro link. Tem o Discordzinho e tem também as redes sociais, principalmente a fanpage do canal, beleza? Lá no Facebook. E lá eu posto todos os vídeos que eu posto aqui, que lançam o canal, eu posto lá no exato momento em que eles lançam, beleza? Se vocês quiserem compartilhar por lá, né? Se quiserem ter mais acesso mais rápido pelos vídeos, vai ser por lá. Lá é certeza, porque daí sou eu que tô divulgando por lá, beleza? Então é isso, recadinho dado. Fiquem com a vinheta e fiquem com o vídeo novo que tá top, hein? Valeu, é nóis! Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio. E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Assassin's Creed Valhalla, beleza? E hoje estou com o meu querido pequenuxo aqui. Galera. Que tá meio envergonhado hoje, ele falou que não queria aparecer muito no vídeo. Dá um sorrisão lá pra galera. Ih! E é isso, vamos nessa, a gente vai fazer essa missão aí que se chama Um Banquete Memorável, beleza? Pra isso eu vou usar este manto aqui, pra gente não chamar atenção. E a gente precisa ir lá no... Preciso dos seus olhos, amigo. Lá no salão de cima, dá pra gente vir escalando aqui, eu acho, né? Aqui é uma cidade que é inimiga, digamos assim. A gente pode tentar escalar aqui. Inclusive tem um lugar ali pra gente fazer uma... Sincronização. Ah, mas é lá em cima. Bom, a gente precisa vir aqui, ó. Entregar tudo que a gente conseguiu até agora. Vamos nessa, correndinho aqui. Ultiguarde, ali, ó. Será que ele sobe aqui? Sobe. A gente vai por aqui já pra não chamar atenção dos outros, tá? Dos guardas e tudo mais. Ó, tem uns caras aqui. E é lá em cima que a gente precisa ir. Então eu vou por cima aqui, evitar qualquer tipo de contato com os estranhos ali, né? Com os guardas. E a missão é encontre e fale com... Sunen, seja minha guia. Aqui, ó. Uma grandona. Ela é muito alta, né, cara? Será que é ela ou é ele? É ele. Você é pequeno aos meus olhos, forasteiro. Pequeno de estatura, mas grande nas façanhas. Sou aquele que chamam de Havi, o superior de Asgard. E trouxe um grande presente. O seu nome eu conheço. Mas o que o grande Sudum deseja que alguém pequenino como você poderia oferecer? Seu grande caldeirão, roubado pelos filhos de Himir. Que esta oferenda seja o início do fim da animosidade entre nós. Algo tão pequeno e, apesar disso, tão mais elevado do que parece. As aparências enganam, não é mesmo? Ainda que nossos povos sejam inimigos, você mereceu a nossa hospitalidade. Servos, temos um convidado de honra. Preparem um banquete. Espero também conhecer a sua filha, Gungloth. Ouvi falar muito sobre a aptidão dela para as artes místicas. Ela deve estar concentrada no trabalho, como sempre. Mas, já aviso, ela evita a companhia alheia. Posso convidar ela para o banquete, se quiser. Talvez possamos conversar sobre alquimia no caminho. Isso seria bom. Você a encontrará na gruta dela, subindo a trilha, dentro do círculo de pedras. Tenha cuidado. Você está a salvo comigo, mas estará por sua conta em risco, vagando por Utgard. Eu não farei alarde. E, Harvey, seja gentil. Gungloth é diferente de mim e você. Beleza, então a gente precisa encontrar a Gungloth. Ok? Lá para aquele lado lá. Deixa eu ver como ela está. Ela está na gruta. Então a gente precisa ir lá. 180 metros, mais ou menos, né? Bom, galera. Beleza, então vamos nessa. Vamos encontrar a Gungloth. Lá na gruta. Para a gente ir meio rapidão, né? Não sei se... Se o pessoal vai atacar a gente, mas... Vamos fazer o máximo possível para eles não nos atacar. Me mostra o que tem adiante. Bom, parece que tem uma entrada aqui escondida. Naquelas runas ali. Pelo menos é o que eu... É o que eu acho. Mas o círculo de pedra, mas nada de entrada para o santuário. Outra ilusão. Opa. O caminho para entrar se revela. Nem sei se tem alguma coisa aqui dentro ou alguém. Parece que não, mas é bem escuro. Tem uma carta aqui. Mais uma carta aqui. Vamos lendo, né? Não que vá mudar alguma coisa. Ah, tem alguém lá, ó. Caraca, aquele espelho na frente lá. É tipo um espelho, né? Uma entrada, sei lá. Será que é a... Gumlod? Gumlod? Que lugar é este? Um tempo atrás, fizemos magias poderosas aqui. Queríamos ver todos os futuros. Mas todos os rumos de tudo era o Ragnarok. O meu pai não vem mais até aqui. Ele não vê proveito nisso. Mas eu não estou pronta para desistir já. Tem a pele branca. Você é a Ezir. Eu sou. Eu vi imagens do futuro. Ouvi as vozes daqueles que virão para nos perseguir. Vozes do... Vindo dali? Sim. Eu deixo palavras. Pequenas possibilidades. Em busca do ouvido de desconhecidos. Muitas eras adiante. E o que eles dizem? O que dizem essas vozes do futuro? Elas buscam a sabedoria do passado. Falam do que está por vir. Mas não podem mudar o desfecho do Ragnarok. Acontecerá um banquete, minha honra. Seu pai me enviou para te buscar. Não, ainda não. Escute. Quero que você ouça as vozes. Você está aí, profeta. Pode me ouvir? Talvez em outro dia. Em outro fio. Vamos. Não deixemos meu pai esperando. Achei que a voz ia falar quando ela estivesse saindo. E se a gente tenta atravessar aquilo ali, será que dá? Quem é você? A voz saiu depois que a gente saiu de lá. E eu achei que ele ia sair, tipo, quando a gente estivesse saindo de lá. A verna é cortante e as pérolas do céu caem pesadas nesta terra. Que... que frio aqui fora. Como que isso te surpreende? Eu não venho aqui fora faz... Eu não sei quanto tempo faz. Você é dedicada ao seu trabalho. Não ao trabalho, a minha responsabilidade. O meu povo ignora o desastre que está por vir. Alguém tem que agir. Há muito temos procurado por uma solução. Até que o peso disso deformou a minha mente. Não penso mais com a mesma clareza. Ouvi dizer que existe um método que não foi testado. E existe. Mas... O acionamento desse método corromperia o nosso poço de conhecimento. E todos em Midgard bebem dele. Não há como prever as mudanças que isso provocaria para os humanos. Haveria caos no mínimo. E eu não quero fazer mal a eles. Mesmo que todos os Jotnar morram por isso? Acharemos outro caminho. É preciso. Ok. Esta terra é bem bonita. Praticamente já tinha esquecido. Beleza, vamos seguir ela. Acho que a gente já está próximo do salão principal. Onde vai ter o banquete. E a gente não presentou ela ainda, né? Na verdade eu nem sei se ela é o principal que a gente vai fazer o banquete. Ou não. Fazer não, né? Vai ter o banquete para nós. O cofre. Onde guardamos nossas maiores descobertas. Coisas que causariam grandes tragédias nas mãos de pessoas más. Nenhuma muralha de pedra vai nos defender do Ragnarok. Tudo o que construímos aqui será varrido. Ragnarok. Para onde a gente está indo? Ela não está levando a gente para o banquete? Salão do banquete. Tempo criamos mágicas naquela torre. Os encantamentos penetraram até nas paredes. Agora ninguém mais. A neve correram até as vísceras daquela torre. Logo ela será derrubada. Agora ninguém mais é... Como fala, inimigo nosso, né? São todos amigos. Pelo menos por enquanto. Tem um barbudão ali. Todos os outros são carecas. Aquele cara deve ser diferente. Deve ter algum propósito aqui. Ah, você podia ir mais rápido, né, Gunlord? Chegamos aqui no Rei da Noite. Parece, não parece? Você é deveras generoso e hospitaleiro, Grande Sutton. Que ninguém diga o contrário. E veja, estou mostrando o seu presente. Repleto de hidromel que acabou de fermentar. O bastante para servir sem tomar e até mais. Essa é uma honra inesperada. Você já o encheu com o hidromel guardado no seu cofre? Não precisa. Ele se encheu sozinho. Essa é a magia do caldeirão. Impressionante. Mas e se acabar o hidromel dele? Vocês ouviram isso? A vida é medo que ele acabe com a nossa bebida. Meu caldeirão é grande. Mas meu cofre é mais ainda. Não se preocupe com o meu estoque de hidromel. Tenho mais do que o bastante. Pai, você sabe que eu não sou afeita a celebrações. Eu preciso ficar no banquete. Eu tenho que trabalhar. Seu trabalho pode esperar, filha. Aproveite o momento. Divirta-se. Pai, nós temos muito pouco tempo. Divirta-se. Eu insisto. Javi, os convidados estão apreensivos. Eles veem o Aesir, mas não o conhecem. Pode discursar para eles? Estou pronto. Agora, uma palavra do nosso convidado de honra. O senhor dos Aesir veio em paz e nos trouxe um grande presente. Atenção. Tamanho dele. Sou um guerreiro poderoso. Sou um contador de grandes histórias. Um matador de Jotnar. Javi é como me chamam e meu machado é insaciável. O sangue do inimigo é meu hidromel e o crânio é meu travesseiro. O sangue do inimigo é meu travesseiro. Vocês ligavam bem? Eles sempre gostam de violência. Somos todos amigos aqui. Eu respeito você. Embora nossos povos sejam inimigos, vim aqui para honrá-los. Pois sei que ninguém festeja nem luta como os Jotnar. Escolheu bem as suas palavras. Vamos louvar. Deixe-me cantar uma canção. Quero ouvir isso. Agora eu cantarei a balada de Idon, cujas maçãs concediam vida eterna. Um estômago roncando? Não quero ouvir histórias compridas. Agora molhem as gargantas e comam com gosto. Que comece o banquete. Errei na escolha ali, então. Esvazie o caldeirão. Vocês estão bebendo meio devagar. Talvez dê para acelerar isso. Você reconhece o que errei do que é o Jotnar. O que eu preciso fazer? Convença a beber mais. Almas tristes bebem de seus chifres só a um gole por vez. Nos dêem uma música para elevar o espírito. Nós sabemos, mas minha harpa foi roubada. Não vamos tocar sem ela. Quem roubaria o instrumento do Faz Músicas? Tinha um grupo de crianças brincando perto de nós há pouco, com olhos travessos. Vou pegar sua harpa de volta. E aí você vai tocar. Servos. Humanos escravizados, procriados para servir. Tal é o destino dos humildes. Tá, vamos ver aqui. Sem convidados na cozinha. Bora! Tá bom, desculpe. Vamos ver se a gente acha essas harpas. Achei que tinha alguma coisa aqui. Existe música mais doce do que o brindar de copos de chifres. Vem, dente uma vez! Com o lado parece. Você não está bebendo, Com o lado. Não tenho interesse. A bebida é a garça que rouba a memória do ser. Há quem diga que espanta as aflições do espírito. Dizemos que esses são os bêbados. Sua sagacidade é afiada como a sua inteligência. Como? Eu só estava dizendo uma verdade. Sugiro um jogo. Faça alguns enigmas. Verê se consigo adivinhar o que é. Eu gosto de enigmas. Como que você sabia? Todas as grandes mentes gostam. Da desordem, você faz ordem. Do ilógico, você faz lógica. Você me convenceu. Muito bem. Vamos jogar. Me dê uma fácil pra começar. Tivesse eu agora o que tinha ontem. Descubra o que era isso. Os homens ela arruina. A fala ela dificulta. Mas a fala ela inspira. A cerveja. É cerveja, claro. Até uma criança adivinharia essa. Você gostaria de outra? Certo. Estou pronto. Quem é o ser estridente que percorre uma estrada dura e que repete o mesmo caminho? Tem duas bocas e um beijo forte. E sempre avança sobre o ouro. Martela, flecha, rio. O martelo não tem duas bocas. O martelo não tem duas bocas. Flecha. Ah, eu não sei, mano. Eu vou no rio. Um rio tem uma boca. E às vezes flui sobre o ouro. Bem pensado. Mas o beijo do rio é macio. Era martelo. Mais uma? Mais uma. Acho que vou me sair bem nessa. Prepare-se. Essa será a mais difícil. Mulheres grisalhas. Dois servos. Põe o balde de cerveja na dispensa. Nenhuma mão o virou. Nenhum martelo nele bateu. Mas lá fora das ilhas, o ereto que o fez. Neve em árvores. Cisne e ovos. Velhice. Velhice é a resposta. Velhice? Acho que seu cérebro aqui está velho. A resposta é cisnes e ovos. Ah, eu sou ruim pra esse negócio. Agora o jogo acabou. Consegui animar você um pouco? Me sinto um pouco melhor. Foi gentileza sua me dar atenção, Rav. De nada. Maria já desistiu. Preciso esvaziar aquele caldeirão. Daí Sutton vai abrir o cofre dele. Eu sei, mas eu preciso encontrar os ladrões. Atirei na perna do meu irmão. Ladrões devem estar perto. Cadê a criançada? Utgard, antiga fortaleza dos Jotnar. Sutton domina o que há dentro das muralhas. Ele falou que eram crianças, né? Que... Dar a competição de arco. Eles certamente celebrarão minha habilidade se eu vencer. Música, música. Ele falou que eram crianças, cara. Mas aqui não tem crianças. Vem, assim de uma vez. Qual a pior coisa que pode acontecer? Na última vez que joguei, fiquei tão bêbado que atirei na perna do meu irmão. E quase. Vamos tentar... Desculpem. Vamos tentar... As flechas? Arco e flecha. Saudações, Javi. Que tal testar a sua mira com o arco? É só acertar três alvos em alguns instantes. Bora. Eu acerto até as asas de uma vespa. Ah, mas e sob os efeitos do hidromel? A cada tentativa, você precisa ingerir a bebida. Eu aceito o seu desafio, mas com uma condição. A cada gole meu, você bebe dois. Ha! Essa é uma condição que eu aceito com gosto. Tudo pronto? Bora. Mostre-me os alvos. Então, beba e puxe a corda! Bebeu de onde? Aqui. Tomara que você lide melhor com a cerveja do que o arco. Cadê os arcos? Os... Aqui? Deu o alvo. Você se esqueceu do hidromel? Beba daquele copo e recomece. Ah, entendi. Tem que beber aqui. Podia aparecer para eu beber, né? Deve ficar mais fácil. Estes seus olhos. Sua sorte vai ao... Belo disparo. Agora beba e dente o próximo. Estes seus olhos. Sua sorte vai ao... Olho firme agora. O último é o mais difícil. Estes seus olhos. Sua sorte vai ao... Foi. Você atira bem, Rave. Sua mão fica mais firme com a bebida, enquanto os outros perdem a pira. Outra rodada? Não, pra mim. Minha barriga está revirando como um nó de enguias. E vejo três de você. Melhor eu dar uma volta. Metade do hidromel se foi. O caldeirão de Aegir pode ser esvaziado. Tá, ali tem as... Quem é você? O que temos lá em cima? Dá pra subir pra ver, não? Ah, aqui, ó. Onde que eu vou subir? Quantos ossos quebrados vão ser? Pelo menos... Subir o mais alto possível. Será aqui o ponto mais alto? Acho que sim, né? Agora me dê. Pronto. Agora devolvam a harpa pra que os músicos possam tocar. Pelas bolas peludas de Ymir. Que incrível. Você deve ser metade corvo. Quem te ensinou a falar? A mãe? Por quê? Por nada. A gente pegou a harpa. Vamos devolver lá, então. Vamos, vamos. Devolva a harpa. Aí. E acho que faltou só a porrada ali, né? Aqui, ó. Ela? É uma piada? Eu não vou lutar com uma velha cabada. Se você não quer enfrentá-la de tanto medo, então é isso. Se ela é mesmo sua campeã, que seja. Vou tentar não quebrar os ossos raquíticos dela, mas não prometo nada. Estranho, né? Acho que ela vai se mudar. Não fique com o mendigo da velha caquética. Nossa! Ela estava me assustando, cara. Achei que ela ia vencer a gente. Você se venceu. Ninguém jamais conseguiu isso antes. Bebam por mim, então, como prometeram que fariam. Todos vocês! Esvaziem seus chifres por Javi! Ok. Parece que deu certo, né? A campeã foi derrotada. Ninguém tinha derrotado a campeã antes. Bebam todos em nome de Javi! Ok, e agora? Quem és tu? E você, quem é? Eu não, colega. Meu nome é Tok. Me desculpe, eu confundi você com outra pessoa. Bebeu demais em pouco tempo. Mas parece o Loki mesmo. Para isso é o sono. Ah, falta esse cara aqui. Aegir, poderoso amigo do Zayzir. Você não está triste por perder o seu caldeirão? Nunca foi meu por direito. Thor ganhou ele de Rimer para poder festejar em meu salão. Eu só guardava para ele. E depois da cilada sangrenta com os filhos de Rimer, prefiro me livrar dele logo. Não quero desavenças debaixo do meu teto. O fim das desavenças. Vou beber por isso. E eu bebo por qualquer coisa. Só bebo. O caldeirão está vazio. Preciso avisar, Sutton. Agora vai ser a hora que a gente vai entrar no cofre, será? Todo esse desenrolar para a gente poder entrar no cofre, não era? Vamos ver se a gente vai conseguir. Logo após o carregamento, né? Que é de lei. Não falha e demora, inclusive. Grande Sutton. Os convidados querem hidromel, mas o caldeirão está vazio. Acabou? Nunca imaginei que isso fosse possível. Gonlote. Pai? Abra o cofre. Instrua os servos a trazer mais hidromel para os convidados. Eles precisam mesmo de mais, pai. Muitos já estão até inconscientes. Faça o que pedi, filha. Dê a eles tudo o que puderem beber. Como quiser. Vou abrir o cofre. Eu vou abrir o cofre. Ninguém dirá que Sutton economiza generosidade. Ninguém será capaz. Vocês perceberam que... Encontre e pegue o hidromel. Vocês perceberam que... Dá umas travadas às vezes nos diálogos? Eu achei meio estranho isso. Mas enfim, a gente precisa descer. O mapa não está disponível. Vamos descer por aqui. Fica mais ou menos nessa direção aqui. Acho que isso aqui já está pronto nessa caminhada. Aqui já está pronta justamente para isso. Ah, lá no cofre. O cofre está aberto. Justamente. Esse... Caminho está aberto... Para isso mesmo. Talvez peguem a gente. Talvez não, né? Vamos ver. Será que a gente vai conseguir entrar? O cofre está aberto. Aí dentro, o hidromel aguarda. Será que tem gente? Será que tem gente? Beleza. Estou com a ração completa. Está para lá, pelo jeito. E agora? Por que corregou? Vim para ali trazer um presente. Eu queria falar com você e ir longe dos outros. Eu trouxe uma coisinha. Um presente. A tiara. Não sei se é tiara, mas... Para mim? Obrigada, mas... Por quê? Destino, Gunlord. Ele é inescapável. E fomos predestinados a estarmos aqui, agora, juntos. Você e eu? Como? Não faz sentido. As Nornas tecem seus fios e a nós cabe apenas a rendição. O meu fio e o seu estão entrelaçados. Há um sentido perfeito nisso. Suas palavras, seu presente. Seus olhos quando me olham. Isso é confuso para mim, Ravi. Eu não estou entendendo. Escute com atenção. Vou mostrar tudo o que precisa saber. O meu fio só Ronfrido. Tá aquele beijão logo. A mão passou por dentro do peito dele. Sacou ele um beijão Pegou a filha do Do rei Deu uma sapecada nela E agora é só pegar o hidromel e vazar Mas esse rave não vale nada E ela tá acordada, quer ver? Ah não, achei que ela estaria acordada Bom, ela tá ali O hidromel, pra onde será que está? Tem gente dormindo aqui, ouvi Hidromel, hidromel, hidromel Cadê você? Uma carta Vamos saquear tudo que conseguirmos aqui Inventário Isso aqui é ração, tá cheia Aquilo ali é coisa do banquete Coisa, olha É uma lista do banquete Parece-me que não tem nada por aqui Pelo menos por enquanto Muitos 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 pelos Muitas coisas Seria pra cá, né? Ah, parece ser Lá, ó Opa, tem alguma coisa aqui O primeiro lugar O primeiro lugar Estavam as quatro torres de ferro O quarto lugar Blá, 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 blá Vamos ler todos esses lugares aqui E pode ser que a gente use E pode ser que a gente use pra alguma coisa Mais pra frente, né? Tem umas escritas aqui em Rúnico Ó, o hidromel fica dentro de um chifre, cara Olha que da hora O hidromel Pode esta magia estranha Livrar os Aesir Do nosso fim Hirokin me prometeu respostas No poço de Mimir Ele não pegou tudo, né? Acho que não Será que a gente dá um tchauzinho pra ela? Só vai embora Vá até o poço de Mimir Nossa, ela já não tá mais aqui E tem uma carta aqui que a gente não leu Tá Vambora Novecentos metros, cara Bom, se não aparecer mais nada Missão atualizada Tem alguém ali, ó Que isso, cara? Olha o tamanho Ali Vê? O ladrão foi pego em flagrante Infiel Quanta falsidade Tratei você com todas as honras E é assim que me atribui Era o Loki Você no banquete, Loki Não me surpreende que tenha se disfarçado Depois de tudo que fez Alguém tinha que avisar ao meu povo Da desonestidade em seu coração Sutton Mostre a este Aesir Como os Jotnar tratam os ladrões Venha Aceite a sua morte Você não vai alugar algum, Rav Traição Língua falsa Você não tem honra Cara, isso vai ser difícil Tem que acertar a perna dele Tá Tem um outro lugar pra acertar Que isso, cara? O que você fez com a minha? Ah, eu sapequei ela Caraca, é difícil de lutar contra ele, hein? Se eu ficar aqui, não pega Caraca, mano Já vivi tempo demais Para tolerar alguém como você Minhas botas vão despedaçar Seus ossos Ah, tem isso, é? Você colocaria incontáveis vidas em jogo? Essa é fácil, essa Falta pouco Só mais um dano Ah, velho Pena que bugou tudo aí no final Mas a gente matou o velhaco Beleza, então Um banquete memorável Foi concluído Missão concluída E a gente tem um novo Um novo Uma nova missão Aqui, ó O preço Da sabedoria E eu acho que essa mulher Vai nos trair Mas Enfim, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Então no próximo vídeo A gente vai para lá E vamos fazer essa missão Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo Por favor, se inscrevam no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E a nois